Sejam todos bem-vindos ao canal, viu pessoal, esse aqui é o Paraíba do Sul, viu, lá é a comporta, aqui nós temos uma ponte aqui, ó, né, aqui a parte de baixo, dá muito peixe esse rio, viu, esse é o Paraíba do Sul, vejamos bem, tem uns arvoretos ao lado, muito interessante, praticamente piau, lambari, né, traíra, você vai encontrar aqui o peixe também chamado cascudo, né, nesse rio, é o rio Paraíba do Sul, ele nasce em São Paulo e vem descendo, né, pela cidade afora, pega uma cidade aqui, além, mais à frente, né, é isso pessoal, Eu sou vocês, se vocês gostaram do vídeo, é só a pontinha para os pedestres passar, eu sou vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com todos, não se esquecendo de ativar o sininho, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.